Fala família, tudo bem com você? Eu sou o Eric e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Família, é o seguinte, saiu uma nova atualização para o Zubinha, tá mano? Eu vou estar trazendo aí tudo pra você Mas antes de qualquer coisa, eu tô ligado que quem é inscrito o Mito, quem faz parte da família Já deixou o like no comercial porque sabe que o vídeo vai ser bom Se por acaso você não é inscrito o Mito ainda, segura o dedão, não precisa dar like agora Assenta o vídeo todo, se você gostar, aí sim você deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Vou começar aqui respondendo alguns comentários, tá? Do meu vídeo, meu último vídeo que eu postei, tem três dias, tá mano? Que é o vídeo onde eu testei o Paco e a Fai Então eu vou dar uma olhada aqui, mano, nos comentários aqui Mais interessante e vou estar trazendo aqui pra vocês, tá? Ó, tem aqui o arroba Onidude Manda o seu número pra jogar aí, o cara comum Cara, o meu WhatsApp fica na descrição dos vídeos, tá? Eu sempre falo pra vocês Quem quiser jogar comigo, mano, é só clicar na descrição dos vídeos Que você vai pra minha comunidade e lá na minha comunidade tem meu número, tá? Aí é só você entrar no grupo lá que a gente joga, tá bom? Temos aqui, ó Mano, eu consegui fazer cinco entradas Tô muito ansioso, quero muito um personagem novo do evento Ah tá, e tá falando sobre o... Sobre o sorteio que teve da Old Life, né? Vamos ver quem foram os ganhadores Tá, deixa eu achar aqui Beleza, tô colocando aqui na tela aqui pra vocês Ó, tá Tá, o Kinal ganhou a Bale O User ganhou o Rock O Vex ganhou o Nico É, foram esses os ganhadores, família Esses foram os ganhadores Parabéns, eu não conheço nenhum desse nome, né? Então, talvez ninguém na minha comunidade ganhou, tá? Ah, temos aqui o arroba Silas Montenegro Para mim, as duas contas que eu tenho O Bale tá custando 124 reais Mas não vou, poderei comprar Cara, realmente tá caro, tá? Na minha opinião, tá caro Beleza? Vou mandar o código pessoal do WhatsApp aqui, tá família? Eu olhei os emojis aqui Não vi nenhum emoji novo nessa atualização O que chegou nessa atualização Que eu cheguei a ver Que eu cheguei a perceber É que o Nico saiu do acesso antecipado E pode ser adquirido através de caixa, tá? Então, quem tem sorte aí Quiser adquirir o Nico através de caixa aí Vocês têm chance, tá? Ou vocês podem fazer evento aí Que a gente já tem todos os personagens Que, tipo, você consegue o Nico de certeza, tá bom? Mandei o código pessoal do WhatsApp Vamos ver aqui quem é que vai entrar Mas antes aqui deles entrarem, cara Eu realmente não sei qual personagem que eu vou jogar, mano Eu realmente não sei Acho que eu vou jogar de rock, cara É, acho que eu vou jogar de rock Pior que meu rock tá com bem pouquinho de troféu, né? Tô na dúvida aqui Se eu jogo de rock ou de Nico, mano Tá, vou jogar de Nico, família Eu vou jogar de Nico Eu acho o Nico mais divertido pra jogar Tá, já entrou o B4 renegado Entrou o Baseball bate Entrou o Dona E entrou o MND04, certo? Só esperar o Dona mudar aqui os itens dele Que eu já dou pronto, mano Olha, o Dona não mudou os itens Tchau Tá, agora entrou o Marciel Beleza Marciel já tá com o desfibrilador 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 Beleza Beleza, família Acho que todo mundo aqui tá certo Vou andar pronto, tá? Você pode pesquisar na atualização Ver se chegou alguma coisa Se chegou alguma coisa Quem sabe aí Você me fala Eu faço um próximo vídeo Eu já olhei as skins Não achei nenhuma skin nova Olhei os emotes Não achei nenhum emoji novo O GLive tá escondendo Essas atualizações de mim Antigamente era mais divertido Esse vídeo de atualização Porque eu conseguia trazer Algum spoiler Mas tá difícil agora Agora o GLive tá Tá precavida A GLive tá muito precavida A família tá Beleza, cara Olha o lendário Opa Beleza Beleza, beleza O Nick é muito bom É muito bom, família O Nick é muito bom Sem comentário pra ele É um personagem que dá muito dano Tem um poder destrutivo enorme Caraca, o cara perdeu pro Frank 10 Perdeu pro Frank 10 Beleza Eita, parada Se mexe Se mexe, amigo Se mexe, amigo Beleza Beleza, beleza Cadê vocês, meus inimigos Opa Olá Olha essa arma Da boa Aqui, ó Poxa vida Boa Boa, família Boa, boa, boa Boa Me dê meu kit Agora sim Agora sim Hum Mas só tem 4 vivos Então é provável Aqui que a gente já ganhamos Essa já Tá, família Não vai ser possível Ele ganhando a gente Então vamos lá O que que é isso, rapaz O que que é isso, rapaz Eu necessito de um inimigo Pra mim Eu necessito de um inimigo Cara Opa É provável Que tem alguma Betsy por aqui Mano Olha lá Betsy Ah, não é provável Não Já é pra ter desfeito Aqueles troncos Se ela estivesse viva Não Falta dois Apenas Agora Não Pelo lado errado Não, pessoal Cada um Pessoal Eu canto Eu quero matar Eu quero matar Eu quero matar Eu tô com sede Eu tô com sede Tô com sede De kill Tá Tá Matei mais um Pelo menos, né É isso Então temos aí O B4 Renegado Com zero kill Eu com seis Marcel com cinco Baseball bat Com dois E o Meu querido MND Zero vinte e quatro Com duas kill Mano Vou trocar o código Aqui, tá Pessoal Vou liberar a vaga Vou ver se outras pessoas Entram, tá bom Pronto, família Lá vamos Nós aqui Mais uma partida Né, mano Ó O rei do zoo Já pegou Um dico Já Foi rápido Hein Pena Pena que tá jogando Com ele Nível oito Poderia esperar Mais um pouquinho Pra fazer evento Mas as pessoas São apressadas Eu entendo Que São apressadas E depois Ficar mandando mensagem Ah, eu não ganho personagem Fazer o que Paciência Paciência Mas vamos lá Boa Nossa O pai tá Um O pai tá Mano Preciso matar Alguém Na água Pai tá Um Pai tá Um Pai tá Puxa Pepe caiu lá na metade do mapa O povo não vai ajudar Nessa via É Pepe Se tu Tu caiu muito longe De mim Mano Beleza 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 Mais um aqui Morto Boa Boa Mas vambora Eu Ficar de olho Aqui Família Kit garantido Boa Mexe comigo Não Rapaz Mexe comigo Não Cadê 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 Nossa O cara Matou Três Ali O tal De Dois Mas tu Não é Pário Para Mim Tu É Apenas Uma Kali Contra O Niko Faminto Eu Irei Te Achar E Você Ela Sucumbir Ao Meu Poder Cadê Tu Kali Olá Menina Eu Falei Que Tu Ia Sucumbir Ao Meu Poder Eu Falei Eu Falei Quem É O Próximo Tem mais Dois Ainda Porque Um Do Meu Time Morreu Tinha Esquecido Sei Que Era Só Mais Um Faltava Mais Não Falta Dois Falta Dois Eu Vou Achá-los Olá Boa Família Vitória Aí Também Né Então Temos Aqui O Larry SML Com Uma Kill Eu Com Nove Tá Mano O Nick É Muito Bom Sem Comentários Rei Do Zoo Uma Kill E Turma Do Rainbow Zero Kill Mano Top De Da Família Esse Foi O Vídeo Tá Então Se Você Tá A Dúvida Se Vale A Pena Tentar Pegar O Nico Tanto Abrindo Baú Muito Bom Então Eu Acredito Muito Que Vale A Pena Tá Então Você Cara Pode Tentar E Abrir Baú Fazer Evento Pra Conseguir O Nico E Aproveitar Esse Personagem Que Na Minha Opinião É Dos Melhores Do Jogo Tá Agora Tô